Um trabalhador que foi arremessado por causa de uma explosão em uma pedreira vai receber R$ 50 mil de indenização por dano moral. O caso foi julgado pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo condenou as empresas responsáveis pelo trabalho na pedreira ao pagamento de R$ 50 mil de indenização por dano moral. O TRT entendeu que apesar do acidente não ter comprometido a capacidade laborativa do trabalhador, houve negligência quanto às normas de saúde e segurança no trabalho, já que ficou constatado que não havia trabalhador capacitado para o manuseio da bomba que explodiu. Por causa da explosão, o trabalhador precisou fazer uma cirurgia nos olhos. Ele retornou ao trabalho depois do período de licença previdenciária. Na justiça, as empresas alegaram que o valor da condenação era excessivo, uma vez que o acidente de trabalho não deixou o empregado incapacitado para o serviço. O relator do caso na segunda turma do TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, entendeu que o valor estabelecido não era desproporcional diante da capacidade econômica das empresas. Além disso, ficou demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo trabalhador e a culpa dos empregadores. Por unanimidade, os ministros da segunda turma rejeitaram o recurso das empresas, ficando mantida a condenação ao pagamento de R$ 50 mil de indenização por dano moral ao trabalhador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL